Velocidades média e máxima alcançada por cada piloto no GP da Austrália, vocês vão se surpreender com os dados. Você está assistindo a série Paddock do 30F1, os bastidores da Fórmula 1. O circuito de Melbourne tem aproximadamente 5.300 metros, e o ponto de aferição da velocidade máxima é no final da reta dos boxes. São quase 800 metros de aceleração máxima com DRS, após a última curva onde os pilotos saem a mais de 200 por hora. E na classificação, o destaque mais uma vez foi para os motores Red Bull Powertrain, às vezes pega fogo, mas está de boa. E os motores Renault, das duas Alpines, os únicos a ultrapassar 320. Bottas foi o mais veloz com o motor Ferrari, atingindo 316. Os demais motores Ferrari foram os mais lentos, se não fossem as duas Aston Martin, que foram os carros menos velozes no Qualy. Na corrida, tudo pode acontecer, você sabe, né? E aconteceu mesmo, viu? Schumacher e Bottas foram os únicos que passaram dos 320, sendo 326 para Schumacher. Lembrando que a organização da corrida disse que as velocidades máximas poderiam passar de 330. Não foi o caso, mas Schumacher chegou a 326. Agora, se liga só, o Ocon, que no Qualy atingiu 320, na corrida, não chegou nem a 310. Leclerc e Russell também não chegaram a 310. Agora, o curioso foi Verstappen, que também tinha alcançado 320 no Qualy, mas na corrida foi o segundo carro menos veloz, atingindo 304 de máxima. É, acho que o etanol estava meio adulterado na corrida, hein? O motor deu uma mijada depois lá, né? Agora, o que dizer do Luiz? Ele reclamou com a equipe sobre seu carro, e acho que com razão. A Milton foi o único que não alcançou nem 300 por hora. E o Sainz dispensa comentários. Agora vamos para as velocidades médias na corrida, que é um dado muito importante para avaliarmos, pois considera também a velocidade das curvas. E se você perdeu a corrida e a classificação, assista ao resumo dinâmico do Treta F1. Link no card, na descrição e no comentário. Leclerc foi o piloto com maior média de velocidade na corrida, 236. Isso explica um pouco de como ele rapidamente se distanciava de Max em poucas voltas. Agora, dá uma olhada no Alonso. 235 de média. Eu falei que o véio estava com Viagra e estava vindo forte. Fiz um vídeo falando sobre isso. Ele quase pega a pole na classificação. E foi só um KM mais lento que Leclerc na média. Destaque também para o Tom Cruise. 234 de média, muito constante. E olha as Mercedes, hein? Russell 233 e Hamilton 232. Apesar da falta de reta, aparentemente a Mercedes acertou bem a carroça para a Austrália. As duas McLaren acima de 230 de média. As duas Haas igualmente 228. E na lanterna das médias ficou para a Vettel, atingindo 223. Os motores foram bem equilibrados. Os quatro mais rápidos na média são diferentes. Mas entre os quatro mais lentos, três são Mercedes. Comenta aí. Alguma coisa te impressionou? Curte, compartilhe o vídeo. Mande para um amigo. Inscreva-se no canal. Vídeos novos e exclusivos todos os dias sobre os bastidores da Fórmula 1. Treta F1. Tchau. Tchau.